Bem-vindos ao podcast Rota Espiritual. Gente, hoje eu que estou começando. Bom, Rota Espiritual, canal esse... Eu vou tentar fazer a fala do Gilvan. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tive que fazer uma cola. Eu deixei ele começar. Oh, meu Deus. Canal esse que não tem a pretensão de apontar o caminho, mas sim de juntos estudarmos, olharmos, meditarmos, e segurar um na mão do outro, mostrar opções para vocês nessa parte de espiritualidade, terapias holísticas e por aí vai. Gilvan, eu comecei exatamente igual você. Desculpa. Gente, nosso amigo Gilvan Arruda teve um contratempo. Vou ficar dando detalhe, mas teve um contratempinho e não teve como ele estar aqui hoje. Como a nossa amiga, nossa convidada está aqui, que vocês já viram ela lá nos agarelantes, não viu? Volta lá. O link do episódio que ela está vai estar também na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Ela também tem agenda, todo mundo tem agenda, então a gente manteve o programa de hoje, tá? Mas o Gilvan está aqui no Rota, só hoje que teve esse contratempo. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Olá, eu sou a Vanessa Prado, a host. Nosso amigo Gilvan hoje não está aqui conosco. Aqui, Vanessa Prado apareceu? Vanessa Prado, eu. Oiê. Vamos lá com a nossa convidada de hoje. Vou colocar. É a Dani Santana. Olha aí ela aqui, gente. Dani Santana, ela é fisioterapeuta e facilitadora em danças terapêuticas, mas hoje ela não vai falar sobre isso. Hoje ela vai falar sobre o novo método, que é velas terapêuticas. Tô certa? Isso mesmo, mas o velas terapêuticas é um método que eu trabalho dentro da dança terapia. Ô, gente, já vou deixar até a câmera nela, né? Vou mudar. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, Dani, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. E esses imprevistos todos que acontecerem, mesmo assim, estamos aqui. Estamos aqui gravando. Gratidão. E, gente, não sei se vocês perceberam, vou colocar a câmera geral, estamos de branco. Na hora que ela chegou, ela falou assim, Vã, o que você falou? Estamos na mesma energia. Estamos na mesma energia. Eu falei, olha só, eu costumo gravar de branco, mas eu nunca vi a Dani de branco. Não, e detalhe, eu tinha separado uma bata verde pra ver. Ah. E aí, de última hora, eu falei, não, eu vou de branco. Então, olha só, estamos, hoje estamos, vamos cantar. Eu tô apaixonada no colar dela, gente. Se ela foi embora sem colar, culpa é minha. Ela é cheia disso, viu, gente? Eu sou cheia disso. Ela é cheia disso. Olha só, esse colar é a pedra da lua. Então, por isso que eu tô apaixonada no colar. Olha, cuidado comigo aqui. Eu vou ficar, ó. Fica de olho. Vou ficar de olho aqui. Estamos, bom, eu nunca mando essa pergunta, mas vou fazer pra você, apesar que é uma pergunta tranquila. Não se estresse já, tipo assim. Ui. Primeiramente, antes de começar sobre as velas, quem é a Dani Santana? Vamos lá, Dani, fale pra mim sobre você. Vamos lá, então. Dani Santana, nascida em São Caetano do Sul, ABC. Estou há algum tempo aqui em São José do Rio Preto. E sou fisioterapeuta desde 2001. Trabalho com pilates desde 2003. E sou facilitadora em danças terapêuticas, que a dança terapia, na verdade, ela veio através de uma intuição. Mas foi por volta de 2015, por aí, 14, 15. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube, comecei a pesquisar no Google, sobre esse nome, dança terapia, dança terapia, que veio na minha mente, né? E aí eu achei uma escola em Araraquara, e tinha uma outra no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e o Piu em São Paulo, que era os três únicos reconhecidos a dar aula pelo método Maria Fuchs aqui no Brasil. Que a Maria Fuchs é uma argentina. Então, foi ela que desenvolveu o método dança terapia, que é uma dança integrativa. Uma dança que inclui pessoas especiais, com deficiências físicas. Então, é uma dança integrativa, uma dança que trabalha a conexão da mente-corpo, trabalha o que está no nosso inconsciente, subconsciente. Por quê? A gente usa apenas 5% do nosso cérebro, né? Você viu que desperdício? 5%, então, muitas coisas estão lá dentro, está enterrado lá, e a dança terapia é um movimento de movimentos livres, tá? É uma dança de movimentos livres, e ela proporciona essa liberdade da pessoa estar fazendo esse movimento, que a gente dá uma condução, tem um tema, tudo para essa aula, porém, a pessoa, ela desenvolve o movimento dela, espontâneo, porque cada um tem o seu próprio movimento, e cada um tem que realizar o que o corpo pede, o que o sentimento manda na hora, de acordo com o tema da aula, né? Então, é aí que, de uma forma sutil, a gente consegue entrar dentro do inconsciente ou subconsciente dessa pessoa, e ir desbloqueando alguns pontos energéticos do nosso corpo, ou não só do corpo, isso daí reverbera para a vida, né? Porque a partir do momento que a pessoa começa a trabalhar autoestima, trabalhar autoconfiança, e tudo isso a gente trabalha dentro da dança e terapia, então, isso daí vai trazer benefícios para ela, não só físico, com psicológicos, né? E com... O que que isso foi importante para mim? Uma das coisas que aconteceu com o Dani Santana, eu morava numa casa boa, porém, era perto de favela. E aí, o que que acontecia? Tinha sempre ladrão andando pelo telhado da minha casa, tinha indícios de assalto ali no bairro, e tentativa de assalto na minha casa, até que uma vez a gente estava viajando, e entraram na minha casa, e depois, posteriormente, um pouco depois, eu fui sequestrada, não cheguei a ser sequestrada, mas eu sofri uma violência, foi a mão armada, e isso daí me desencadeou uma síndrome do pânico. Então, muita gente que me conhece nem imagina isso. Olha só. Eu tive uma síndrome do pânico, tomei remédio, tive que fazer terapia, tudo isso. E aí, eu acho que a dança-terapia chegou na minha vida como missão. Assim como você disse, esse programa é um programa de espiritualidade, terapias, né? Então, assim como outras pessoas me ajudaram a passar por esse processo, então hoje a minha missão de vida é a dança-terapia, a minha missão de vida é ajudar outras pessoas a passarem por dificuldades, a passarem por problemas, assim, de estagnação, uma pessoa que tem um projeto, mas não consegue sair do lugar. Eu sou a mulher do movimento. Eu sou a mulher do movimento. Eu trabalho com três pilares de movimentos, né? Movimento corporal, até pelo fato de eu ser fisioterapeuta, né? Movimento energético, porque nós somos energia e o pensamento é uma forma energética também. E há o movimento psicológico, porque além do curso de dança-terapia, eu, na época lá que eu estava precisando bastante de uma ajuda, de um norte, né? De ter mais conhecimento para me auto-ajudar, eu conheci a Cristina Cairo. Então, como eu morava em São Paulo nessa época, ainda eu fiz o curso com ela lá no Instituto da Linguagem do Corpo e não me lembro quantos meses foram, acho que foram quatro, seis meses, não lembro. E aí eu sou certificada pelo Instituto da Linguagem do Corpo, a gente viajou lá para Santo Homé, fazer... Ah, que legal! Como se fosse a formatura, né? Da Linguagem do Corpo e Leis Universais. Então, a partir de quando eu participei, disse e tive todo esse conhecimento que é baseado em medicina egípcia, eu comecei a praticar. Então, tudo é prática. Tudo é prática. Se a pessoa acha que ela vai ter resultado de imediato, ela está muito enganada. Porque tudo é prática e tudo é o foco, é a perseverança, é a vontade de ter realizado esse sonho. No caso, eu estava com essa doença, né? Vamos dizer que é uma doença, síndrome do pânico, né? Sim, claro! Então, eu estava com essa doença. Então, eu queria muito me libertar disso, porque eu queria sair para a rua sem medo, eu queria... Eu não conseguia... Depois que eu mudei para a Capaio Preto, eu fiz faculdade aqui. Eu não conseguia... Perdi vários dias de aula, porque eu não conseguia ir para a faculdade. Então, assim, eu não queria ter essa vida. Eu sou uma pessoa alegre, espontânea, que eu gosto de estar na rua, gosto de conversar com pessoas, gosto de estar em lugares onde tem energia positiva, fazer cursos. Enfim, isso estava me bloqueando. Então, eu mantive o foco e o que eu posso fazer para eliminar isso da minha vida. E a dança-terapia, juntamente com esse curso da linguagem do corpo e todos os meus outros colegas terapeutas, também foram fundamentais nessa cura. E hoje, essa é a minha missão de vida. Olha só, gente, que história! Nossa Senhora! Deu até arrepio aqui na alma. Ó, então me explica o que é o método... Gente, só um adendo aqui. Está um cheiro, o estúdio, que vocês não fazem ideia. Depois ela vai falar sobre as velas. Então, a gente vai agradecer tudo. Mas, gente, que cheiro maravilhoso! Olha, na hora que ela estava falando, eu pensei, eu vou pegar uma vela dessa um dia e vou deixar aqui toda vez que tiver gravação. Está uma delícia! Maravilhoso! Está uma delícia, né? Se não fazem ideia. Muito bom! O que é o método velas terapêuticas e como ele funciona? Explica para a gente aqui, pessoal. Sim, método velas terapêuticas é um método de movimento porque o movimento tem poder. Seres de luz, o movimento tem poder. Posso garantir. E o método velas terapêuticas trabalha justamente o que eu disse sobre esse movimento de corpo, corpo, energia e movimento mental, psicológico. Durante as minhas aulas, eu comecei a minha primeira aula de dança e terapia aqui em Rio Preto foi em 2016. Então, eu faço várias oficinas, workshops, né? Em diversos lugares, em clínicas, em empresas. Dou aula particular também. E toda vez que eu introduzi uma vela na minha aula, eu percebia um relaxamento maior das participantes e participantes porque são para homens e mulheres, tá? Então, eu sempre percebia, assim, um relaxamento maior e eu percebia, assim, uma conexão muito grande, assim, interior mesmo, sabe? Uma concentração maior quando eu colocava a vela na atividade. E aí, ok. Passaram-se anos, né? Você vê, a primeira aula foi em 2016. Todos esses anos eu fui adquirindo experiência, fui observando o que dava certo, o que não dava. Fui observando o comportamento dos participantes das aulas e sempre, assim, o feedback que eles me dão é fantástico. Teve um caso, eu vou contar rapidinho. Ah, conta, conta, conta. Gente, eu gosto de falar caso porque teve um caso, uma vez eu estava dando uma aula de dança e terapia num espaço que chama Harmonia do Ser. E aí, uma moça, ela não ia. Ela tinha cancelado e ela falou que estava com muita dor de ouvido. E aí, eu peguei e falei assim, não, mas tudo bem. Mas se você melhorar, você me fala. E aí, seria bom você ir. Você faz no seu ritmo. A aula de hoje vai ser uma aula tranquila porque eu vou trazer um movimento para trabalhar justamente a cura, né? Então, seria muito interessante que você estivesse lá. Ela, ai, Dani, não sei porque está doendo muito o meu ouvido. Eu estou com o ouvido infeccionado. Enfim, ela foi. No final, ela acabou indo. E ela participou. E a gente faz toda uma ressignificação mental. Os movimentos corporais não têm nada a ver com dança coreografada, absolutamente. Tem muita gente que confunde isso. Não tem nada a ver. São movimentos livres e espontâneos que eu vou dando uma condução ali na hora, né? Do que é para ser feito. E aí, ela participou. E aquele dia era para a cura. E no final, a gente fez uma meditação de cura. E aí, todo mundo ficou deitado no chão em posição fetal, sabe? E aí, a gente ia fazer um... Como se fosse um renascimento. E deixar... Descer para a terra. Toda aquela dor. Toda aquela história de antepassados. Inclusive, assim, de doenças como... Colesterol, diabetes. Coisas simples, assim, que todo mundo costuma ter, sabe? Então, a gente fez todo um trabalho para deixar tudo isso, sabe? Disseminar, assim... Até sumir. Foi uma coisa muito linda. E aí, na hora que terminou, ela me mostrou escorrer o líquido do ouvido dela, do pus, e ela saiu da aula curada. Ela saiu da aula curada. Olha só! Isso foi um dos casos, assim, mais interessantes que eu tive. E fora, assim, de pessoas que chegaram na minha aula que não conseguiam falar. Tinha uma postura fechada, totalmente introspectiva. E hoje é uma pessoa aberta, que fluiu, que venceu na vida e estava parada, né? Cheia de obstáculos. E... O que mais? Quais casos? Nossa, tem muitos casos, assim, de abertura de portas depois que a pessoa faz uma aula dessa. Olha! E o método Velas Terapêuticas não é nada mais, nada menos do que a dança terapia. Porém, eu trouxe o meu conhecimento como fisioterapeuta. Então, eu trabalho sete pontos no nosso corpo, que são pontos de vórtices de energia. Para quem ainda duvida que existe essas questões energéticas no nosso corpo, assiste. Quem Somos Nós? Lá explica direitinho. Isso é física quântica, tá? Então, não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com religião. Isso é físico. Isso é explicado pela ciência, tá? Essa energia que sai do nosso corpo. Por exemplo, quando você pensa, pensa, pensa muito em alguém e, de repente, essa pessoa te liga ou manda mensagem. Isso não é... Uau! Que coincidência. Não é isso. São ondas eletromagnéticas que chegaram até aquela pessoa, tá? Então, tem muito estudo sobre isso e isso é científico. E aí, eu trabalho, de acordo com os meus conhecimentos de fisioterapeuta, movimentos corporais. Então, tem que saber se a pessoa tem um problema de joelho, um problema de coluna, se tem hernia de disco, se não tem, se é um problema cervical, se a pessoa tem algum problema físico para saber o que eu posso fazer na aula com ela. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema seríssimo de joelho, que tem dificuldade de agachar, levantar, eu não vou pôr no chão. Então, eu faço uma adaptação e faço a mesma proposta de outra forma. Então, é integrado as velas com a dança, no caso. A dança, movimento corporal para desbloquear esses sete pontos energéticos que tem no nosso corpo. Isso é a parte relacionada com a fisioterapia. Aí, a parte da dança livre na qual eu coloco essa vela na mão da pessoa como um condutor de movimento, essa hora... Eu vi um vídeo com a Bel. Com a Bel, né? Bel, beijo! Beijo! Eu vi o seu vídeo! Ai, foi maravilhoso! Eu vi. Então, a gente coloca as velas na mão e aí essa vela, ela traz toda essa mensagem de iluminar os meus caminhos, de conduzir o meu movimento, tá? Então, traz toda essa questão da conexão com ela mesma. Então, é a parte que entra da dança-terapia que eu trago as velas na mão. E a parte de trabalhar a ressignificação do psicológico, a gente traz a vela aqui próximo do nosso rosto ou traz a vela assim, próximo do coração, observando esse movimento da vela, que esse movimento, olha pra ela, mesmo que tenha um ar-condicionado aqui, essa vela, ela é tranquila, ela traz esse movimento de dança mesmo. Então, assim, na dança-terapia, o bom é porque existem infinitas possibilidades e o movimento, o silêncio pode ser dançado. Olha! O silêncio pode ser dançado. você vai ouvir o seu pulsar do coração, a sua circulação, o seu pulsar, você pode começar se sentindo aqui na carótida, onde a gente consegue sentir bem forte esse pulsar, então você pode olhar pra uma vela, um exemplo, né, de um movimento simples que não tem nem nada sendo falado, é só um movimento livre e espontâneo, sem música. Você pode pôr, por exemplo, o seu dedo na sua carótida e ficar observando o movimento da vela e sentindo a sua pulsação e de repente você começa a fazer um movimento corporal de acordo com o que você está vendo e de acordo com o seu ritmo e de repente você vai soltando esse braço e vai trazendo esse movimento pro seu corpo e vai deixando fluir e fecha os seus olhos pra você sentir o seu próprio corpo porque as pessoas elas não estão sentindo seu próprio corpo. E tá todo mundo ligado no 220, hoje tá todo mundo muito rápido. No ritmo frenético. Exatamente. Então tá esquecendo de fazer essa autoconexão. Então o método Velas Terapêuticas é uma autoconexão, um autoconhecimento porque durante uma aula eu ensino postura, ensino exercícios pra pessoa fazer em casa, tanto de ressignificação, né, de autoestima, quanto o movimento corporal mesmo relacionado com a fisioterapia pra ter um benefício. Olha que legal. Então é um método completo. E complexo, tem muita coisa, né? Muita coisa. Então é difícil pra mim, sabe? É tão engraçado dizer porque todo mundo pergunta, como que é a dos terapia? Como que é o método? É muito difícil explicar porque cada pessoa que eu vou atender é um tipo de aula diferente que eu dou porque cada uma tem uma necessidade diferente. diferente. Então se a pessoa chega e fala assim, ah, eu tô passando por uma dificuldade de saúde, então é um tipo de aula que eu vou dar. Ah, eu tô passando por uma dificuldade amorosa, é outro tipo de aula que eu vou dar. Ah, eu tô passando por um, só uma dor corporal, uma dificuldade em começar uma atividade física. Então eu vou ensinar pra essa pessoa qual é o início, o caminho, o que que ela pode ir fazendo em casa. Então a pessoa, ela vai, além dela ter o benefício ali da aula, ela vai levar embora pra casa, muitos outros benefícios e conhecimentos que eu passo tudo isso pra ela e passo e faço um acompanhamento depois também. Como que é a respiração? Como que é utilizada dentro dessa terapia? Então, como nós estamos nesse ritmo frenético, né, todo mundo, eu tenho percebido que as pessoas não respiram e isso é muito importante não só dentro da aula do método como pra vida, né, porque quando você respira e faz uma troca gasosa, você tá oxigenando todos os seus órgãos internos, então você tá trazendo vida pro seu corpo, você tá trazendo fluidez pro seu corpo, então por isso que é importante você sempre tá associando um movimento com uma respiração, mas, de manhã, todos os dias, eu vejo muitas pessoas falando, ah, o relógio desperta já sai correndo, né, pulo da cama, falo, não, pelo amor de Deus, não faça isso, por quê? Você vai fazer uns alongamentos, ah, quer ver? Vou fazer uma pergunta pra você, se tem bichinho de estimação em casa, o bichinho de estimação o que ele faz? Na hora que ele acorda, ele estica, não estica? Ele se alonga, ele boceja, então você tem que fazer isso na cama antes de levantar, tem que fazer, isso daí é algo fisiológico que com o tempo nós fomos perdendo, então acordou, espreguiça, boceja, senta na cama e faz 13 respirações profundas, inspira pelo nariz e solta lentamente pela boca, inspira pelo nariz e solta lentamente pela boca, mais uma vez, você inspira pelo nariz e solta lentamente pela boca, trazendo esse movimento dos braços e puxando o seu punho nessa posição pra poder fazer já uma autoconexão, já trazer um pouco de equilíbrio antes de sair pra esse mundo louco e a respiração no método depende muito da aula que eu estiver passando, uma pessoa, por exemplo, que é muito parada também, uma pessoa que tá com um problema de estagnação na vida, que ela tá com muitos obstáculos, tá muito parada, eu já não posso trabalhar uma coisa muito zen com ela, uma pessoa muito parada, eu tenho que trabalhar uma respiração mais diafragmática, com movimentos às vezes de explosão pra dar uma ação pra essa pessoa, então vai depender muito do momento, mas a respiração, eu sou formada também em pós-graduada e em cardiorrespiratória, então eu estudei bastante essa parte do coração, do pulmão, justamente pra trazer isso bastante pras minhas aulas, esse conhecimento, e a respiração ela é muito importante em todo momento, pra essa troca gasosa, principalmente, mas no método depende muito do, de novo, do momento que eu tô trabalhando ali com aquela pessoa. Entendi, e você falou sobre restrição, não tem restrição de idade sobre esse negócio da dança com a vela, ou tem restrição de idade, sobre você falou, eu não posso pegar uma pessoa que tem uma restrição de saúde de colocar sentada no chão, como funciona isso, em relação a isso? De idade não tem restrição, no caso, eu é que não tenho estudo pra trabalhar com criança, porque aí pra trabalhar com criança são outras técnicas, é uma coisa assim bem diferente, né? São outras qualificações que tem que ter pra saber lidar com uma criança, mas não tem restrição, por exemplo, o que eu, uma pessoa, fizer uma aula comigo, né, particular, e o que ela aprender junto comigo lá na minha aula, ela pode fazer em casa com seus filhos, tá? Não tem problema nenhum, eu vou orientar só a esse momento aqui, não é legal porque isso não tem nada a ver com criança, mas é bom já colocar a criança trabalhando o corpo, tendo uma conscientização corporal, desde novinha, né? No caso, eu não atendo criança por isso, só porque eu não tenho estudo pra atender criança, mas eu atendo adolescentes, participam das aulas, né, oficinas que eu faço, até pessoas de idade, já teve pessoas de 80 e poucos anos já participando na minha oficina, todo mundo junto, não era aquela idade específica, terceira idade, era todo mundo junto numa oficina, porém, dentro dessa oficina, dentro desse workshop, eu consigo fazer com que cada um respeite seu limite. Olha, mas então não tem contraindicação? Não tem contraindicação. Ai, que gente, o que é a consciência corporal e como ela é trabalhada no método velas terapêuticas? A consciência corporal é um problema, né? Principalmente por causa de celular, de computador, pessoa que fica muito no computador, ela tem a tendência anteriorizando, assim, o pescoço, isso daí vai dar um problema seríssimo de cervical, uma pessoa que fica muito no celular aqui, olhando para baixo, também dá um problema seríssimo na cervical e aproveitando esse gancho de olhar para baixo, gente, vocês viram como aumentou o número de depressão, o número de suicídio, o número de baixa estima, você sabe o que é isso? A pessoa fica muito olhando para baixo, ela fica conectada com energias inferiores, tá? Porque isso daí está lá no nosso cérebro, então todos os dias, olha a lição de casa, todos os dias, você tem que olhar para o céu, não importa se seja dia ou noite, isso daí tem que fazer todos os dias, isso daí é de fundamental importância para o nosso corpo e mente, todos os dias tem que olhar para o céu pelo menos cinco minutos, pelo menos cinco minutos, se você não quiser pensar em nada, não pense em nada, mas se você quiser fazer já aproveitar, fazer agradecimentos, agradecer pelo dia, agradecer pela saúde, agradecer pelas pessoas que estão ao seu redor, pela comida que você tem, então assim, o ideal seria já olhar para o céu, olhar para cima e fazer agradecimentos, mas também se não quiser pensar em nada, pode não, se quiser olhar para o céu e falar, me dá uma luz desse problema, faça isso, não interessa o que você vai pensar, mas olha para o céu e fica cinco minutos olhando para o céu, que isso é muito importante para o nosso cérebro. É, mas só de fazer assim, já melhora, né? Já melhora, só de dar uma esticada. Então a consciência corporal ela é importante, por quê? Se você não tem uma consciência corporal, você vai começar adquirir muitos problemas físicos, você vai ter uma artrose mais cedo, uma hérnia de disco mais cedo, você vai ter problemas musculares, você vai ter que gastar com remédio, gastar com diversos médicos e exames e outros fisioterapeutas que atendem com osteopatia, RPG e tal, né? Então é melhor você ter uma consciência, você sempre que lembrar mantém a sua postura ereta, a respiração faz parte de uma consciência corporal, porque você tem que lembrar que não é só a carcaça aqui, né? Não é só a pele, só que está aqui fora, tem muita coisa acontecendo lá dentro, então a consciência corporal é isso, a respiração, ela oxigena os órgãos internos, inclusive o cérebro, mantendo mais clareza nas suas ideias, então olha quantos benefícios da consciência corporal. A maneira de pisar, isso pode influenciar, porque você pode torcer um pé, então tudo isso eu ensino na minha aula, a consciência corporal, tá? Até eu como fisioterapeuta não preciso nem estar na aula, né? Eu vejo alguém assim corcunda, eu passo do lado e já dou uma cutucada nas costas, direita nessas costas. Isso é, faz parte já, automático. Quais são os benefícios físicos, observados com a prática de métodos velas terapêuticas? Praticamente isso, né? Praticamente isso, a consciência corporal, mas só que, como eu falei, eu acho que uma das coisas que me deixa muito feliz, e que isso acontece assim, espontaneamente, quando a pessoa começa a praticar dança-terapia, ou participar de algumas dessas vivências, é essa abertura de caminhos que a pessoa tem, porque nós temos muitas crenças limitantes, né? Muitas crenças limitantes, como eu disse anteriormente, a gente usa 5% só do cérebro, então a dança-terapia é uma forma lúdica, espontânea, de mexer o que tá lá dentro te bloqueando nessas crenças limitantes, e fazer já abrir, tirar alguns obstáculos aí do seu caminho, né? Então já, se tem um projeto, pra assinar, parece que a coisa acontece ali logo daqui uns dias da aula, se a pessoa tá com uma doença, tá com algum problema físico, além desse conhecimento, todo que eu vou passar pra ela, da linguagem do corpo, da consciência corporal, tudo, ela vai ter uma ressignificação mental através da aula, então ela já vai começar a olhar as coisas de outra maneira, então o fato dela estar olhando as coisas de outra maneira, já muda tudo ao seu redor, porque você precisa, você mudar pra mudar as coisas ao seu redor, então são muitos benefícios, além da segurança, nossa, a pessoa desenvolve, assim, uma segurança muito grande, nela mesma, em si mesma, a parte da autoestima, quantas mulheres lindas, que vocês não tem noção, que passam pela minha aula, e que se acham feias, que não reconhecem o seu valor, então a gente trabalha muito, eu não vou dizer empoderamento, sabe, porque a palavra mudou agora, mudou, fiquei sabendo, mudou, agora é apoderamento feminino, por quê? Porque você já tem tudo isso dentro de você, só tá lá, mergulhado no seu in ou subconsciente, e tem essas crenças, bloqueios, não deixando você enxergar o que você já tem, então o apoderamento feminino, é você tomar posse do que já é seu, então é sobre isso, é sobre isso que a gente trabalha. Eu fiquei sabendo que tinha mudado, olha só gente, mudou, ela mal ficou no ar, ela mal ficou em evidência, já mudaram a palavra. Nossa, aqui, de que maneira, eu achei interessante isso, de que maneira a gratidão é incorporada no processo terapêutico? Uau, a gratidão. Uau, uau, a gratidão. Olha, eu vou falar uma coisa, na hora que todas as pessoas entender o poder dessa palavra e começarem a usar todos os dias, usar todo momento, porque mesmo que aconteça algo ruim na sua vida, mesmo que aconteça algo ruim ali naquele momento, você tem que ser grato, por quê? Porque tudo é aprendizado. Então, aconteceu um, sei lá, bater o carro, nossa, qual que é a primeira reação? Ficar puuuu da vida, né? Muito. Muito, né? Muito. Mas aí se você fala assim, não, gratidão, tudo bem, tá tudo certo, eu não me machuquei, isso foi um reajuste de tempo, talvez eu fui parada aqui nessa batida, pra não acontecer algo mais grave ali na frente, então sou muito grato pela espiritualidade de luz, Deus está cuidando de mim, gratidão por eu ter, vou ter o dinheiro pra poder consertar isso, então isso vai vir até a mim, então olhar as coisas com outros olhos, tá? Então de todas as situações, tentar tirar o que foi de positivo daquela situação e ser grato, gratidão. Outra coisa, aceite elogios, tá? Isso é muito importante, às vezes a pessoa vem te elogia e você não se acha a altura daquele elogio, se a pessoa está te elogiando, é porque ela está vendo você daquela maneira, tá? Então você seja grato, gratidão, gratidão por ter que acordar cedo e trabalhar com o seu emprego, gratidão, apesar que eu não gosto de acordar cedo não, viu? Vou confessar. Sério? Gosto não, essa história que quem madruga Deus ajuda, pra mim não funciona não. Eu não sou muito fã, mas tem, né? Não, minha mente, isso também é uma coisa bem importante de falar, porque você tem que respeitar o seu ritmo, você não precisa ir junto com a boiada, porque cada um tem o seu ritmo. Então se a minha cabeça funciona melhor à noite, por que eu vou acordar cedo? Então eu faço atividade à noite, eu faço atividade física à noite, eu estudo à noite, aí eu durmo até um pouquinho mais tarde e acordo pra ir trabalhar, tá? Então eu entro no meu trabalho nove horas, eu não tenho que acordar tão cedo. Então o que acontece? Você tem que, isso é muito importante também você respeitar seu ritmo, pra você conseguir ter uma energia boa pra ir atrás do seu sonho, pra ir atrás dos seus objetivos com muita gratidão, foco e sempre, sempre, sempre pensamentos positivos. Seres de luz, quando vier algum pensamento negativo, que é comum, a gente vê notícia ruim, a gente fica sabendo de coisas ruins que aconteceram com colegas, nós conhecidos, né? E aí já vem aquele medo, medo é o principal bloqueador dos nossos sonhos. O medo é o que impede a gente de realizar os nossos sonhos. Então o que você vai fazer com esse medo? Você vai transmutar ele. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso transformando o seu pensamento. Quando vier algum medo na sua mente, um medo de alguma coisa que você tem que realizar, mas você tá com medo, você pega e analisa. Ó, quais são as chances disso dar errado? Tá, mas e se eu me esforçar? Mas e se eu tenho fé? Não, eu vou usar a minha fé. Então, não importa a religião, entendeu? Vou usar a minha fé e se eu tenho minha fé e eu acredito em alguma coisa, então eu tenho que acreditar sim que vai dar certo. Vai? Então vou me preparar pra fazer algo que eu quero muito fazer, vou ter muita força nessa minha fé, gratidão, porque pessoas vão começar a aparecer na sua vida que vão te ajudar, entendeu? E vão abrir, respira, respira pra oxigenar os seus órgãos e você ter essa energia pra você tomar essa ação e clarear seus pensamentos, porque às vezes é muita informação, a gente tá assim, né? E é normal, natural, a mídia tá aí, é muita informação, então é natural que a nossa mente fica turbulenta, né? Mas aí se você respirar, isso não vai tomar muito tempo do seu dia, respira, faz essa conexão com a sua fé, independente da sua religião no que você acredita e traz isso pro seu corpo, essa força, movimente seu corpo, tá? Lá no meu Instagram eu tô começando a passar lá várias dicas de movimentos que são coisas de um minuto pra fazer e que mudam a sua vida. Então, façam isso e vocês vão ver e vocês vão falar pra mim que a vida de vocês vão ser transformadas e vocês vão sim realizar os seus sonhos. Olha só, gente, ela falava assim, na hora que a câmera tá na, ela falava assim, respira, eu tava aqui. É. Ó, o método velas terapêuticas pode ser integrado com outras formas de terapia ou tratamento? Maravilhosa essa pergunta, por quê? Esse método está chegando pra justamente integrar outras terapias, tá? A minha intenção é passar esse conhecimento pra outros terapeutas e ela casa muito com outras terapias como o Teta Healing, como a Barra de Axis, como a Constelação. Nossa, eu tenho tantas amigas que fazem massagem terapêutica então elas usam essa vela aqui, ó, essa vela aqui, gente, cheira, olha o cheiro disso. Nossa, nossa, que gostou. Nossa, eu tô apaixonada hoje aqui. Gente, essa vela aqui, ela não queima, tá? É uma vela de massagem. É aquela que não queima. Que não queima. Você acende e... Quer sentir? Ó o medo, ó o medo. Não, esses dias você vê uma moça que colocou e ela, ó, o fogo queima. Eu falei, eu sei que o fogo queima. Né? Já, já eu te mostro. Essa vela aqui, tenho muitas amigas minhas que usam essa vela na massagem, que é uma vela de massagem. E qual que é a propriedade dela? O relaxamento, né? Que foi aquilo que eu disse que eu percebo que quando eu comecei a introduzir as velas, muitas pessoas ficavam mais relaxadas pra receber a minha atividade, né? Então, ela proporciona um relaxamento. A vela na pele, ela é... Não queima, então, mas ela causa uma vasodilatação, porque ela é quente. Então, a vasodilatação, ela causa uma ativação da circulação. E que causa o quê? Uma oxigenação melhor dos órgãos e relaxamento muscular local da onde foi feita essa massagem com a vela. Então, essa terapia, por exemplo, quem trabalha só com massagem, pode usar o método velas terapêuticas alguns minutos antes de realizar a massagem pra sua terapia, pro seu atendimento ficar mais completo. Por quê? Porque você vai aprender outras técnicas pra estar passando pra sua cliente antes de fazer uma massagem. Então, vai ficar muito mais mais completo. Pessoa psicóloga, né? Às vezes, se ela quiser aprender algum... Fazer esse... Esse... Ai, desculpa. Essa mentoria comigo, né? E aprender como que é esse método com as velas. Ela pode fazer algum tipo de relaxamento específico com a cliente dela antes de fazer um atendimento. O pessoal que faz dança também pode introduzir isso na sua aula de dança, qualquer tipo de dança contemporânea. Então, assim, esse método é muito amplo pra terapeutas, profissionais do movimento do corpo. Porque o principal objetivo desse método é esses três pilares que eu falei, né? Movimento corporal, energético e psicológico, né? Então, isso daí ele enquadra bem e casa com diversas outras terapias e profissões. E que tipo de exercícios ou práticas são incluídos nas sessões? Como que funciona? Chegou lá, eu quero... Marco com você, eu quero fazer uma sessão de velas terapêuticas, né? Velas terapêuticas. Como funciona? Aí a partir dali, como que funciona? Cheguei e falei, e aí? Isso, aí eu vou fazer uma entrevista com você pra saber quais são as suas necessidades principais, se você tem alguma dor no corpo, se você tem algum problema físico. Então, eu vou fazer uma entrevista, perguntar certinho pra eu poder direcionar o que eu vou fazer. A partir daí, vamos supor que você fala assim, ah, não, eu não tenho problema corporal nenhum, tá tranquilo, eu só tenho uma tensão assim nos ombros, que é o que a maioria tem, né? Uma tensão nos ombros e eu quero fazer pra conhecer, tá? Então, o que que eu vou fazer? A gente vai começar, eu vou explicar pra pessoa sobre esses sete pontos, que são esses sete pontos de energia, que tem vórtices de energia no nosso corpo, cada ponto desse é responsável por uma área na nossa vida, e aí eu vou explicar pra você o significado de cada ponto, a importância de movimentar esse ponto, e aí a gente vai começar com uma atividade corporal, trabalhando o movimento corporal, ativando cada ponto, então eu costumo começar, na nossa panturrilha, a gente tem a bomba do retorno venoso do nosso corpo, então eu costumo começar com um movimento lá no tornozelo, pra já começar a ativar essa circulação pra cima, porque a gente quer não só ativar esse fluxo natural do nosso corpo, essa palavra eu adoro falar, fluxo natural do nosso corpo, porque o método ele trabalha isso, né, e esses pontos, se eles estiverem estagnados, se eles não estiverem funcionando da maneira que deveriam estar, então ficam pontos assim, parados de fluxo de energia, e é onde vem as doenças, é por isso que vem as doenças, vem as doenças, vem dores, vem o desequilíbrio, né, porque tá parado, então o que que acontece, aí eu começo ativando essa panturrilha que é nosso retorno venoso, depois eu já começo a trabalhar esse primeiro ponto, e aí cada ponto tem um movimento corporal específico pra fazer, e aí eu coloco uma música lá animada pra gente ir trabalhando esses movimentos, tudo de acordo com o corpo da pessoa, e aí quando vem chegando mais nessa área do coração, aí que o bicho pega, é aí que o bicho pega, porque quando começa a chegar aqui, é o local onde a gente guarda, né, todas as mágoas, todas as emoções, é o local onde a gente guarda as nossas inseguranças, os nossos medos, daqui pra cima, né, começa, né, o bicho pegar, e aí a gente começa a trabalhar com mais calma, por isso que tem que saber o que tá fazendo, porque se você não trabalhar legal, essa parte do emocional da pessoa, a pessoa pode sair da tua aula pior do que ela entrou, entendeu, porque ela chega lá e ela fala assim, ah, eu não tenho nada, mas a gente vai trabalhar, mesmo sem ela saber, porque tá no inconsciente, a gente vai trabalhar, então, quando chega nessa região do cardíaco, a gente começa a ter muito cuidado, aí eu começo a trabalhar algumas palavras de afirmações, hum, uma dica importantíssima que vem agora falando dessa região, tá lá na, não, esse vídeo eu vou soltar semana que vem, lá na minha página, tá? Essa região aqui, ó, do osso externo, tá vendo, tem o furinho aqui, né, o buraquinho aqui, então, você vem descendo o seu dedo, aí tem o osso aqui, né, esse daqui é o osso externo, bem nessa região, a gente tem a glândula timo, essa glândula é responsável pela imunidade, então, quando a gente é criança, essa glândula, ela é enorme, ela é desenvolvida, é, e aí, a criança, ela tem uma imunidade, ela fica doente por outros motivos, porque de 0 a 7 anos, ela, ela pega influências da mãe, de 7 a 14 do pai, né, então, são outros motivos, é assim, a criança, ela tem a glândula bem desenvolvida, e aí, conforme a gente vai passando todos esses problemas, a gente vai passando as dificuldades, a gente desconecta do nosso corpo, o que que vai acontecendo? Essa glândula vai murchando, vai ficando pequenininha, então, a gente perde a imunidade, e pra gente conseguir realizar nossos sonhos, pra gente conseguir realizar nossos objetivos, a gente precisa tá com a nossa imunidade muito boa, a gente precisa ter força, precisa estar com saúde, né, tanto mental, quanto física, então, eu vou ensinar agora pra vocês um exercício também pra fazer, ó, é muito simples, de manhã, quando vocês fizerem aquela respiração que eu ensinei, já façam isso pra estimular a glândula timo, ou três dedos, ou a mão assim, fechadinha, tá, e são leves batidinhas, bem devagarzinho, então, você vai, eu prefiro fazer assim, tá, então, vamos lá, você vai fazer dessa forma, vai só, é só isso, olha só, não tem muito segredo, e você pode tá, é, fazendo alguma coisa, assim, tipo, mexendo em alguma coisa ao seu redor, não vai pegar celular, pelo amor de Deus, hein, vamos desconectar, é a conexão com o seu corpo, então, você vai fazer umas batidinhas, se quiser, já respirando lentamente, junto, só de fazer isso, um minutinho, todos os dias, você vai estar ativando a sua imunidade, então, isso é ensino na aula, também passo toda a aula, aí, chega essa região da garganta, muitas pessoas têm que engolir sapos, né, não podem falar o que precisam, porque tem um chefe, ou porque, às vezes, não é compreendida num relacionamento, por diversos motivos, a pessoa, às vezes, não pode falar o que ela quer, o que ela pensa, ou então, ela é magoada, e fica guardando, essa mágoa, não conversa, para tentar esclarecer, para tentar melhorar a situação, então, aí, a gente vai trabalhar algumas palavras, algumas coisas para soltar, tem exercícios específicos, para ativar, esse ponto de energia, exercícios específicos, que eu passo durante a aula, quando eu vejo que a pessoa precisa muito, se pôr para fora, e, então, por isso que é muito complexo, né, tem que fazer uma aula para saber, e, aí, depois, vem essa região, que já é a região da nossa consciência, que é a região já da nossa intuição, que são os pontos mais superiores, né, que é ligado com a nossa religiosidade, com a nossa fé, então, nesse momento, aí, eu trabalho só uma, uma, uma música, que é acima, o hertz na música influencia muito também, e, aí, quando eu chego nesse ponto aqui, desses últimos dois pontos de energia, que são superiores, relacionados mais com essa questão da consciência, da fé, eu coloco uma música, só para tocar, e peço para a pessoa, só sentir essa música, vibrando no corpo dela, acima de 800 hertz, você pode, pessoal, pode pesquisar no YouTube, se vocês quiserem, já começar a fazer, isso hoje, pode, tem diversas músicas lá, e o ideal, acima de 500 hertz, já, já é muito bom, já de vibração elevada, sabe, para a gente sair dessa, dessa energia, às vezes, que está negativa, né, as pessoas estão sem paciência, uns com os outros, sem empatia, então, chega em casa, vai tomar um banho, olha só que delícia, é, compra uma vela, dessa das minhas parceiras, aqui, ó, já faz o merchan, já faz o jabá, já faz o jabá, ó, já vou, aqui, ó, essa vela aqui, colorida, é da Casa Zen, fica ali na Benjamin Constant, é minha amiga, meu colar também é da Casa Zen, anel, você está brincando, ó, Casa Zen, o colar dela já ficou, está aqui, Casa Zen, a Lu, maravilhosa, minha amiga, muitos anos, então, já, pode ir lá na, na Casa Zen, já compra uma vela dessa, para você pôr no seu banheiro, olha a dica, ela tem saes de banho, também, tem muitas coisas, então, você coloca uma música, de 800 hertz, acima de 800 hertz, para você tomar um banho, porque banho, é limpeza, não é seres de luz, então, olha que momento incrível, que vai virar o seu banho, super energético, aqui tem a vela da Gratiluz, tá, também é uma parceira minha, e, o cheiro é incrível, vocês têm que conhecer, e também tem, ah, eu vou aproveitar já, já fala, o que nós estamos falando, a minha amiga Ana, também da Flor de Figo, ela trouxe uma lembrancinha, você mandou, né, encaminhou uma lembrancinha, para você, e para o Gil, mas pena que o Gil não está bem, Gilvan, Gilvan, olha aqui, deixa eu pegar aqui, vou abrir, vou abrir um, Gilvan, ó, o seu eu vou mandar, está aqui guardadinho, ela mandou uma lembrancinha, com todo amor e carinho, para você, olha só, o Van, essa vela que ela mandou, é igual a essa, a vela que não queima, você está brincando, para a automassagem, ai gente, eu vou rasgar, oh meu Deus do céu, pera, eu vou rasgar do cantinho, então, tem até recadinho, olha só, flor de figo, hoje é sim, o melhor dia da sua vida, ó, essa frase, já fica uma frase, que vocês podem falar, todos os dias, hoje sim, é o melhor dia da minha vida, todos os dias, obrigada pela confiança, aproveita que hoje, hoje é o melhor dia da sua vida, invista em você, para que os outros dias, sejam tão especiais, quanto hoje, um prazer ter você, como cliente, olha, flor de figo, olha aqui, vela de massagem, oh meu Deus, muito obrigada, pessoal do flor de figo, e olha só, essa vela, ela é super, super hidratante, então, você pode tomar um banho energético, desse que eu falei, de limpeza, e depois, você pode dar uma, pingar assim, na sua mão, tem que manter uma distância, tá? Ah é? É, mesmo que ela, se você pingar muito próximo, pode queimar um pouquinho, entendi, mantém uma certa distância, pode pingar na sua mão, e aí, você faz uma automassagem, assim, no seu ombro, ah que legal, ou você pode pingar direto, no seu ombro, ah, olha só que interessante, tem muita gente que tem, tensão nos pés, pessoa que trabalha, com salto alto, eu tenho tensão nos pés, não trabalha com salto alto, mas eu tenho, então, quem tem tensão, gente, faz um, toma um banho desse, faz uma massagem, com essa vela, depois nos pés, é incrível, porque vai hidratar, e vai relaxar, ativar a circulação, esse cheiro de qualquer, que eu tô sentindo, são dois cheiros diferentes, esse daqui, eu não lembro, qual que é a essência dele, deve estar aqui embaixo, mas agora tá quente, esse daqui, são especiarias, ah tá, o da Gratilus, gente, quando for lá, mistura, porque o cheiro é muito bom, o cheiro é muito bom, compensa, gente, então, vocês imaginam, olha, para e pensa, isso num banho, olha que serviço completo, que você vai estar fazendo, já, para dar uma boa renovada, vamos lá, bom, depois eu vou passar, gente, no final, a Dani vai passar, os arrobas dela, e a gente vai passar, também, o arroba do pessoal daqui, que deixou, tá bom, a gente vai passar, sim, e na descrição, desse vídeo, vai estar, o arroba da Dani, os arrobas que ela vai passar, e do pessoal daqui, e o link do episódio, que a Dani participou, tá bom, como, sempre a gente faz isso, quando vem uma pessoa, para os dois canais aqui, a gente sempre deixa, tá, então, se quiser assistir a Dani, numa outra versão, vai estar na descrição do vídeo, é interessante, é bem legal, nada a ver, ela tá de branco, tá de preto, nada a ver, ó, sabe o que é isso, isso daí, são as polaridades, sim, gente, e isso é outra coisa, que eu acabei de falar, que você tem que se respeitar, sim, você não tem que ser, o que os outros, querem que você seja, ó, o que a Vã tá falando, é porque eu sou rock and roll, sim, e eu preciso disso, na verdade, no outro episódio, eu contei, vocês vão lá assistir, é desde a minha infância, então, fui criado nesse meio do rock, né, e depois, posteriormente, que eu fui conhecendo, esse meio holístico, que eu fui conhecendo, fui conhecer a Cristina Cairo, né, e aí, eu como fisioterapeuta, sempre busquei, também, pela questão que eu tinha lá, do pânico, né, eu sempre busquei, mais conhecimento, autoconhecimento, sempre busquei, coisas novas, até, pra trazer pros meus alunos, não só pra mim, mas pros meus alunos, e é muito interessante, eu falar isso pra vocês, porque, quando você, consegue reconhecer, a sua sombra, quando você, identifica, o que é a sua sombra, você consegue ajudar os outros, você é luz, pra ajudar os outros, porque se você não reconhece, a sua sombra, você não sabe lidar com a luz dos outros também, então, quando você, se descobre, se reconhece, você se torna luz, você sabe, lidar com a sombra dos outros, e sabe lidar com a luz dos outros, tá, porque quem é muito luz, também incomoda quem é sombra, viu, sim, você sabe disso, né, só que às vezes, essa pessoa, ela não tem culpa de ser sombra, às vezes, é por falta de conhecimento, por falta de, ter alguém ali, pra dar um apoio pra ela, então, a gente não pode julgar, né, porque, de repente, é o padrão de, de criação que ela teve, né, então, a gente não pode julgar, porque, às vezes, a pessoa não sabe o caminho, nunca teve um contato com outras coisas, é aquilo que ela aprendeu, então, quando você reconhece isso, você consegue identificar a sombra dos outros, você consegue lidar com isso, sem se machucar, sem se prejudicar, sem ficar magoado, né, sem ter dificuldades em lidar com isso, então, é bem legal, e a partir do momento que eu, antes, no começo, quando eu era fisioterapeuta, bem no comecinho, eu ficava tirando foto de branco, assim, sabe, e ficava, é, tentando mostrar só foto minha, assim, ai, comportada, vamos dizer assim, né, igual o padrão de médicos, fisioterapeutas, quem é da área da saúde, vamos dizer assim, né, e eu nunca mostrava a minha parte do lazer, porque eu tinha medo de preconceito, né, dos meus alunos, mas aí, de repente, eu comecei a ter, é, ficar angustiada com isso, eu falava assim, gente, eu não posso ser quem eu sou, ah, não, as pessoas vão gostar de mim pelo que eu sou, exatamente, né, então, aí, eu me libertei de tudo isso, e eu preciso desse, dessas polaridades, porque, é, como fisioterapeuta, eu trabalho em casa de repouso, e dou aula de pilates, então, eu trabalho com final de vida, ou seja, eu trabalho em proporcionar uma qualidade de morte para esses idosos, né, é triste falar isso, mas é real, é a realidade, é a realidade, então, eu trabalho com o final da vida, e eu tento proporcionar, dar o melhor de mim, toda vez que eu vou lá, eu trabalho com pilates, então, as pessoas fazem pilates por, por, é, prevenção, de ter algum problema físico, porém, muitos já chegam comigo, até a minha pessoa, com muitos problemas, Então, eu lido com dor, eu lido com dificuldade de movimento, e, e daí, eu trabalho na dançoterapia, é, com muitas mulheres, igual eu disse, que não se reconhecem, que sofreram abuso, que sofrem violência física, que sofrem, é, como é que fala, me fugiu agora, quando, é, a pessoa tá, ô gente, fugiu, não, faz parte, depois você lembra, vai, é, depois eu lembro, quando a pessoa, ela, trabalha, não é reconhecida, né, isso acontece muito, é uma forma de abuso também, e, enfim, então, eu trabalho com, com uma energia, assim, que é, eu trabalho com a transmutação, então, mas até a gente conseguir transmutar, tem muita coisa pesada, né, e aí, depois, é só liberdade, é só coisa boa, então, eu preciso de algo, assim, é, pra, 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 me soltar também, né, então, é, todo mundo que é terapeuta, sabe que precisa também de fazer terapia, né, porque você lida com muitas coisas dos outros, então, pra você conseguir, é, ter uma saúde, pra você não pegar isso pra você, né, não trazer isso pra, pra sua vida, pro seu corpo, você precisa de outras técnicas, e precisa também de lazer, precisa, achar algo que você goste de fazer, algo que você, é, e a pessoa que não faz o que não gosta, assim, faz, aliás, a pessoa que não tem os seus prazeres pessoais, começa, aparecedor no ciático, começa a travar a coluna, quando ela começa, a não ficar só, trabalha, acorda, trabalha, acorda, trabalha, acorda, né, eu, então, eu, tá doendo alguma coisa aí, tudo, tô falando, tudo, então, gente, eu gosto de rock and roll, gosto de andar de moto, gosto muito de dançar, eu faço flamenco, eu faço flamenco como aluna, né, mulher, você faz meia noite às seis da manhã, não, não, dá uma, às sete eu durmo, meu Deus do céu, é isso aí, o método, velas terapêuticas, velas terapêuticas, e é sobre até o que a gente comentou agora, pode ajudar a melhorar o sono? Pô, com certeza, olha só que coisa interessante, com certeza melhora o sono, por quê? As pessoas, elas estão muito agitadas, extremamente agitadas, eu percebo, eu vou conversar, a pessoa não escuta, você vê, só quem é muito de rede social, hoje tá, antes era vídeo de um minuto, agora tu passando pra 60, aliás, pra 30 segundos, agora 15 segundos, né, daqui a pouco, vai ser o vídeo, você vai fazer um vídeo assim, oi, oi, Gente, eu faço vídeo de um minuto, não quer assistir, pula. É, então, isso traz uma agitação para as pessoas, e por conta dessa agitação, é errado dormir com televisão ligada, isso atrapalha no processo do seu sono, tem tudo isso, às vezes a pessoa também, ela ingere alguns alimentos, né, que também atrapalham no sono, e o método das velas terapêuticas, eu trago o contrário, eu trago esse relaxamento, eu trago essa conscientização corporal, eu trago palavras que você pode estar falando, frases que têm um poder sobre influenciar na sua vida, no seu corpo, na sua saúde, então, isso vai trazer uma melhora no sono, porque vai diminuir o seu nível de estresse e ansiedade, até porque, a maioria das pessoas, elas podem ir numa igreja, num templo, qualquer lugar assim, podem fazer, é, terapias, né, que você vai lá e desabafa, pode buscar outras alternativas, como, é, também uma massagem, só que ela precisa do movimento corporal, é o que eu tô falando, nós temos sete pontos principais, que cada ponto é responsável por uma área da vida, e se isso tiver bloqueado, o fluxo, é, vai atrapalhar no sono também, então, desbloqueando, equilibrando todos esses pontos, vai ajudar muito, na qualidade do sono. É, bom, a gente, estamos indo para o, finalmente, gente, fluiu, o negócio foi, e esse cheiro, meu Deus do céu, eu tô apaixonada nesse cheiro, gente. Ai, maravilhoso. Sinais, eu tenho mais duas perguntas, como que a pessoa, é, ela consegue fazer, é, de uma forma autônoma, o processo das velas terapêuticas, ou não? Como que funciona isso? Ela consegue, depois que faz com você, ou faz algum curso, alguma coisa assim, ela consegue depois, ir mantendo isso, na rotina da casa dela, como que funciona isso? Consegue, consegue, porque, eu dou uma sequência, né, pra, então, é aquilo que eu falei, a gente precisa saber, qual é o objetivo principal, e aí, eu monto, uma, dou uma mentoria, monto uma aula, específica, pra essa pessoa, pra essa pessoa, única, exclusiva, pra essa pessoa, e aí, essa pessoa consegue, sim, tá fazendo em casa, e o meu objetivo é esse, entendeu? O meu, o meu, minha missão de vida, como eu disse, a dança e terapia, é minha missão de vida, minha missão de vida, não é que as pessoas ficam me procurando, me procurando, me procurando, é, o tempo todo, pra fazer, eu quero, que muitas pessoas, cheguem até a minha pessoa, e que eu possa passar, esse conhecimento, pra muitas pessoas, porque, assim como foi muito bom, pra mim, e foi muito bom, pra diversas pessoas, que já passaram, pelas aulas de dança e terapia, e agora, tão passando especificamente, pelo método das velas, e tá sendo muito bom, então, eu quero passar isso, pra muita gente, quero que pessoas conheçam os benefícios, e quanto mais pessoas estiverem bem, mais a gente vai ter uma comunidade melhor, fluindo melhor, né, e mais pessoas vão, assim vai, como que fala, no trabalho, essa troca energética, que as pessoas vão ficar, que as pessoas vão ficar, mais tranquilas, vão ficar mais calmas, e isso vai refletir, no todo, a pessoa mais consciente, a pessoa mais calma, a pessoa entendendo mais as situações, entendendo os seus limites, entendendo o seu corpo, isso vai, vai ter um reflexo, assim, absurdo, no todo, né, então, quanto mais pessoas eu puder passar, esse conhecimento, melhor, então, a pessoa pode sim fazer em casa. Tá, e por último, o método pode ser utilizado em conjunto, com práticas de autoajuda, ou desenvolvimento pessoal, apesar que eu tenho mais uma pergunta, dá pra, apesar que eu já fiz praticamente essa pergunta, né, é que são as oficinas, né, que a gente faz, sim, a gente tem, inclusive, vão ter duas agora, já fala sobre elas, dia 20, cadê, dia 23 de setembro agora, é uma segunda-feira, vai ter um encontro, que chama Conexão Mulheres, tá, e vai, vou estar lá, com o método Velas Terapêuticas, fazendo um pouquinho só, porque vão ter várias palestrantes lá, nesse dia, e, e aí a gente teve, vai ser acho que meia hora, pra cada, pra cada, isso. E como faz pra participar? Pra participar, eu vou, é Adriana, Conexão Mulheres, é, tenho a página também. Ah tá, se quiser a gente coloca depois na descrição do vídeo. Isso, a gente marca elas, e tem, todo mês ela tá fazendo esse encontro de mulheres, tá, e todas essas mulheres, elas têm as suas dores, todas as mulheres, elas têm essas dificuldades, algumas já passaram por alguns processos, então, o legal desse encontro, é porque, é um, não tem assim, alguém que é superior, sabe, ninguém é mais que ninguém lá, todo mundo é igual, então, é um compartilhar das experiências, é uma troca de energia, uma, 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 como que fala, uma aliança desse, do poder feminino, né, dessas mulheres juntas, então, vai, vão ser várias pessoas, cada uma meia horinha, passando o seu conhecimento, e contribuindo, pra esse processo de evolução, de cada uma de nós, que vamos estar lá. Olha que legal, gente. Porque a gente sempre, está aberto a aprender, né, esse é dia 23, 23, é segunda-feira. Ah tá, se tem mais algum outro. Em outubro, vai ter no Alma Atma, os meninos já estiveram aqui, né, já, começamos com eles. Os meninos já estiveram, então, em outubro, dia 31 de outubro, vai ter uma roda terapêutica, de, com velas, lá no, dia 31 de, é Halloween, né? É Halloween. Oh, gente. Vai ter um, tem muita gente que gosta, né, dessa, da, da figura da, da bruxa. Eu? E dessas coisas místicas, então, nós vamos fazer, dia 31 de outubro, uma roda terapêutica, eu vou levar o método, velas terapêuticas, tá? Uhum. É, não é uma festa, é uma oficina terapêutica mesmo, mas vai se tornar uma festa no final, porque nós vamos todos vestidos a caráter, vai ser temático. que legal. Então, vai ser uma roda terapêutica temática, especial de Halloween. Ah, ó, pra finalizar, como que a pessoa, quais são os sinais de progresso que os participantes devem observar? Como que a pessoa sabe que ela já tá, tá indo bem? Isso. começo. Primeira coisa, bom, quem deu uma passada lá na minha página vai ver que tem alguns relatos, tem pessoas lá que já falaram que teve uma melhora no sono, ó, assim, na mesma noite. Que legal. Na mesma noite que fez a aula, já teve uma melhora no sono. É, relatos, né? Melhora no sono, a pessoa vai observar uma melhora em dores no corpo. A pessoa vai se sentir mais segura, tanto nas tomadas de decisões, quanto em relação ao próprio corpo, em fazer, assim, superar um pouco limites. A pessoa vai começar a se auto perceber no sentido de, não, isso daqui eu não gosto, eu não tenho que aceitar isso, vamos ver como a gente pode resolver pra equilibrar de alguma forma de eu não ter que aceitar isso. Por exemplo, sem ferir ninguém, sem machucar, sem confrontar com ninguém, né? A pessoa vai começar a perceber uma... a facilidade. Tem aquela famosa frase, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. O que mais é possível que eu nem considerei. Então, a pessoa vai começar a perceber isso, porque vai começar a acontecer coisas na vida dessa pessoa, que ela fala assim, nossa, como assim? Nossa, não é que aconteceu mesmo? Nossa, não é que eu tive facilidade? Nossa, sabe? Então, isso é uma coisa bacana, a partir do momento que você é grato, começa a gratidão, que a gente já falou, e falar, eu aceito, eu aceito, eu mereço, eu aceito a facilidade, a abundância, tudo isso começa a acontecer na sua vida. É automático, é assim, é espontâneo. Então, a pessoa vai começar a perceber tudo isso. Sabe aquela coisa de você chegar no mercado, não tem onde estacionar o carro, você roda, 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 quando você está na negatividade, né? Mas quando você está na facilidade, vibrando nessa energia da gratidão, da abundância, você chega no mercado, o carro que está na tua frente sai, e você estaciona linda e bela o seu carro. Assim é um exemplo de facilidade, mas assim como outras, diversas facilidades. É claro que vão ter coisas que vão aparecer na nossa vida para nos confrontar, vai, e aí que vem a sabedoria, né? Entendi. Olha só. Dani, já passa as redes sociais, dá para finalizar, né? Aham. Vamos então, só passa as redes sociais. Antes de finalizar, né? É que a gente finaliza aqui. Tá ok. Tá bom? Fechou. Redes sociais, sua? Arroba, terapia integrativa, underline, velas. E tem arroba, dance, underline, movimento terapia. Gente, o arroba do pessoal daqui, é arroba, casa, underline, zen, underline, luisa, com z, da casa zen. Tá bom? O da flor de lis, obrigada pelos mimos, arroba flor de underline, flor de figo. Flor de figo. Eu estou com flor de lis na cabeça. Flor de figo. Perdão. Arroba flor de underline, figo. Tá bom? O da flor de figo, que foi o que deu os mimos. E do gratiluz, é isso? Isso. Arroba gratiluz, underline, velas, underline, e underline aromas, tá? Todos os arrobas, tudo vai estar na descrição do vídeo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar algum recado, quiser mandar, deixa nos comentários, a gente encaminha pra Dani, tá bom? Encaminha esse vídeo pra quem você acha que deve encaminhar. Obrigada por ter ficado aqui. Gilvan, seu presente está aqui, tá? Melhoras. Melhoras. e vamos finalizar? Vamos finalizar. Vou deixar na geral aqui pra vocês lerem. Vamos finalizar aqui, pode falar. Bom, seres de luz, então, vou compartilhar agora com vocês algumas frases que são afirmações para reconexão com a sua verdade. Então, vamos lá, vamos respirar. solta no ar lentamente. Eu sou amada e cuidada por Deus do universo todo momento. Eu sou a liberdade e a expressão criativa da vida. Eu sou a coragem e a vontade. eu sou criativa e sempre estou em contato com a fonte divina. Eu sou prosperidade e abundância. Eu sou a verdade e sinto livre de todos os medos. Eu sou grato por viver em um mundo e um universo amoroso, harmônico e abundante. Eu sou a magia da vida. Eu sou luz. gratidão, 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 gratidão. Muito bom, gente. Ai, amei. Bom, vamos finalizando por aqui. Qualquer coisa, só mandar perguntas para a Dani. Muito bom, Dani, muito obrigada. Foi maravilhoso. Rendeu muito, hein? Olha só, rendeu. Rendeu. Desculpa não conseguir passar claramente o que é a dancoterapia ou o método, mas é porque é muito complexo. É bem explicado. Tem muitos benefícios, mas a pessoa tem que fazer para sentir no corpo, sentir no seu dia a dia depois os benefícios. Gente, então, só se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir a Dani e qualquer dúvida mandar, pode mandar aqui e mandar para ela. Tá bom? Beijos e até semana que vem. Beijos, gratidão pela oportunidade.